Hoje dia 2 de novembro, e aqui dia dos finados. E o cemitério da Lagoa Seca não é diferente. A multidão que se encontra aqui hoje é muito grande mesmo, né? Muito grande mesmo. E a gente da TV Guarani veio conferir tudo que está havendo hoje aqui, a multidão, a movimentação, e falar com algumas pessoas aqui que estão visitando o cemitério da Lagoa Seca. E também a capela do cemitério da Lagoa Seca, né, foi toda reconstruída. A gente pode dizer, né, reconstruída, climatizada. A gente vai conhecer aqui, né, Cláudio? Com certeza. Se você tiver a oportunidade de entrar, as pessoas estão dentro. Ela não foi só... foram aproveitadas as paredes, né, porque havia muito tempo de chorada, nós não tínhamos tanto, quanto mais importante era que reformar essa capela, porque é aqui hoje, nós podemos dizer que podemos velar corpos. Porque antigamente não se podia, se você pedia um ginásio para botar um corpo ou uma igreja, mas hoje a capela está climatizada. Para você ver, houve uma reforma completa dela. Aproveitamos as paredes, abrimos algumas portas. E está no acabamento final, graças a Deus, que a gente chegou a esse objetivo. E o povo está contente. Há uma reclamação às vezes das árvores, mas é porque o próprio povo do túmulo pedia para tirar, porque estava quebrando os túmulos. Mas se alguém tiver a oportunidade de vir aqui à noite, o cemitério à noite, verdadeiramente, ele está claro. Ele não tem mais aquela escuridão, não existe mais aquela impressão de espanto. Não existe mais. O ambiente está bom, a climatização também, né? Você está observando que está climatizado, está frio, o pessoal está aqui desesperando, alguém está olhando os seus túmulos. Mas o prefeito Marcos Paixão está de parabéns nessa reforma. Essa foi uma das reformas mais, eu acho que, mais bem colocadas na gestão do Marcos Paixão. É uma sensibilidade, o povo precisava saber que o Marcos também estava voltado para os sentimentos das pessoas. Rapaz, está bom, né? Achei bem organizado aqui o negócio aqui, né? Está bom, viu? Agora você tem uma igreja dentro de cemitério, com ar-condicionado, e aí? O que você está achando? Está bom demais, está bom. Estou achando bom. Qual é o seu nome? Gadelha. Gadelha. É. Obrigado. Eu achei ótimo, mas só que eu acho que deveria plantar, porque cortaram as árvores que tinha, aí hoje a gente vê que tem muito sol. Se pudesse plantar de novo, acho que seria uma ótima ideia. As árvores também, a gente acabou de saber que foi um pedido da população também, por conta que estava esburacando também algumas tumbas, fazendo alguns buracos. Eles disseram que vão plantar. E aí? Aí é melhor, né? Você está esperando, né? É. É melhor. É, com certeza. Aqui agora com a Viena. E aí, Viena, você está achando aí dessa inovação, da estrutura do cemitério? Está muito bonito, muito bem organizado, muito limpo, muita paz. Encontrei muita paz aqui. Hoje eu vim visitar o turno do meu pai, Joaquim Tavares Braga, que é o ídolo que é meu pai, o amor da minha vida que está aqui, meu pai. Grande é Deus, grande é o poder de Deus, grandes são as maravilhas que Deus fez na minha vida. E hoje eu estou aqui agradecendo a todos que estão visitando seus familiares que já faleceram e que todos tenham muita paz, muita felicidade. Que Deus abençoe a todos, a todos que estão aqui presentes. Tem uma amiga minha aqui, que a sua filha já morreu há um ano, não é isso, querida? Foi. Você está aqui com muita saudade dela, não é assim? Só Deus sabe o que eu sinto. É, muita saudade, não é isso? É. Mas o amor de Deus está sempre com a gente e Deus fará tudo pela gente, porque tudo que a gente tem, Deus prometeu-os e Deus proverá. Eu não queria passar o que eu vi passando, é muito difícil, é uma peça que não acaba não. Deus abençoe você de coração. Qual é o nome da sua filha? Qual é o nome da sua filha? Francisca Cátia Lima, bem-vindo. Está aqui ela. Está aqui, olha, ela é linda. É que a filha dela, e a outra está em casa. Isso, Pim, alguma coisa? Saudade da sua mãe, não é isso? Muito. Pode dizer. Diga. Eu muito a saudade dela, diga. Eu muito a saudade dela, porque ela faz muita falta. Isso. Deus abençoe a todos vocês. Obrigada por proporcionar todo esse momento pra Pacajus, né? Pra Pacajus precisava de uma organização dessa. O cemitério está muito bacana. Muito bonito. Eu sei que não é o lugar de ir, de passear, mas está muito bem organizado, muito bonito. Muita paz. Foi o nosso esperado que a gente hoje está achando, né? A mudança foi grande. Foi grande. Muito grande mesmo, diferente de todos os anos. Não é porque o Marcos seja meu genro, nem a Rochelle seja minha filha. É porque está muito bem organizado mesmo. Faz gosto a gente vir. Com certeza. Obrigada. Hernande, você está achando aí da obra? O que você está achando aí hoje no cemitério da Lagoa Seca? Olha, realmente eu quero parabenizar o prefeito Marco Pacajus e os demais funcionários. Porque antes a gente chegava aqui, era um desprazer. Hoje nós pudemos ver com os próprios olhos como está mudado o cemitério aqui da Lagoa Seca. No caso da capela, o asfalto, a pintura, tudo foi mudado. Eu só tenho que parabenizar o prefeito por essa obra tão maravilhosa. Hoje nós entramos na igreja, na capela da Lagoa Seca, você sente um clima diferente. Até porque está tudo refrigerado, é no ar-condicionado, um luxo. Eu só tenho mais é que parabenizar. Parabéns, mas parabéns mesmo, viu? Eu mesmo estou orgulhoso disso. E a população que está visitando o cemitério hoje no dia de finado, tem muitos comentários, mas comentários de elogios. E eu tenho que parabenizar. Isso está show. Parabéns ao Marco Pacajus, nosso prefeito. Bom, agora vamos ouvir a fala do prefeito. Prefeito muito elogiado na matéria. É uma obra muito bonita mesmo. E aí, prefeito Marcos Pacão, como trazer uma obra tão grande para a nossa cidade? Pois é, é uma obra importante. Já estava precisando do nosso município. O nosso cemitério é muito movimentado, principalmente nos dias específicos como esse, que é o dia 2. E a cidade é grande. A cidade se torna necessário fazer uma obra desse tamanho, né? Em relevância às famílias de Pacajus, né? Considerando o sentimento do povo de Pacajus, nós optamos por fazer essa obra desse jeito. Transformar totalmente o cemitério, que é isso que a gente está fazendo. E, para mim, motivo de alegria poder receber aqui os pacajuenses, fazendo a visita aos seus entes queridos. E dizendo que estão satisfeitos, estão felizes, estão gostando. Para mim, motivo de satisfação, né? Poder, num dia 2 de novembro, poder presenciar aqui a alegria do povo. Sendo que ainda é momento de sentimento, né? De pesar, porque alguns entes que já se foram. Mas é momento da gente também celebrar a homenagem a todos os pacajusenses fazendo essa obra importante. Olha, é projeto e obra muito bonita, muita gente elogiando, mas em questão de segurança, vai ter? Como é que vai ser também o turno da noite aqui? Com certeza. Eu já coloquei aqui um administrador, né? Ele vai ter os seus auxiliares, auxiliares de serviço geral, auxiliares de limpeza, né? E, com certeza, também haverá os vigilantes, né? O cemitério, por conta da estrutura que nós fizemos, vai permitir que as pessoas venham fazer a visita durante a noite também, né? E, porque vai estar tudo iluminado, né? Então, toda a segurança necessária para quem vem visitar. Mas, também, para quando o cemitério fechar, vai haver os vigilantes, né? Então, está tudo já preparado, arrumado, para que a gente possa preservar o investimento do município, né? Precisamos desse investimento com recurso público, recurso próprio do município, recurso dos pacajusenses. Nós queremos, com certeza, preservar ele, cuidar, para que dure muito. Obra boa, obra bem feita. E, assim, a gente quer também investir na segurança, na administração, para que possa durar muito. E o povo pagou isso, possa poder ter aqui toda a comodidade, né? Toda a segurança, a satisfação de poder visitar os seus entes queridos, um equipamento desse, dessa natureza. Que aqui está se tornando um dos mais bem equipados da região. Questão de inauguração. A inauguração, nós estamos concluindo, né, na próxima semana, alguns detalhes, né? Acredito que na sexta ou no sábado, a gente vai fazer esse anúncio e convidar o povo do Pacajus para a gente fazer essa celebração muito bonita aqui, para inaugurar o cemitério do nosso município. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto